Agora olha pra cá pra você entender o que é fazer discípulo. Olha o que é fazer discípulo. Depois que ele pregou, não há teólogo no mundo que explique o que foi que Jesus pregou. Não há. E eu não me interesso em procurar isso. Só sei que o que saía da boca de Jesus era maravilhoso. Olha pra cá. A multidão estava lá, mas tinha uma outra multidão que eram os discípulos que tinham trabalhado como? Ah. Olha pra cá. Quando Jesus termina de pregar, eu vou mostrar agora como é que milagre acontece. Tu o que é milagre? Eu vou te mostrar como é que milagre verdadeiro acontece. Depois que ele terminou de pregar, ele disse assim, eu ocupei o tempo de vocês, tomando o barquinho emprestado, mas vocês fizeram gosto de ouvir. Pedro chama teus companheiros e vai ao alto. Vamos, diga isso. Vamos. Aí Pedro olhou pra Jesus e disse assim, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Só que pelo texto, eles trabalharam quase na beira do mar, porque o peixe durante a noite, ele sai das águas profundas e vem pra beirinha. Então é fácil pescar na beirada. É fácil tirar mensagem da internet. É fácil imitar pregador, sim ou não? É fácil estar na beirada. É fácil dar um pulo e dizer, tem anjo aqui. Agora, comer Bíblia, aí é difícil. E Jesus diz, que chegou um camarada pra Jesus, Mateus 22, e disse, Senhor, é porque é o seguinte, esse irmão, tinha uma mulher, e aí morreu o marido, morreu o outro, morreu. E aí cada um foi morrendo, morrendo, morrendo. Como é que vai ser lá no céu quando eles encontram ela? Aí Jesus olhou pra eles, zangado, errais, não conhecendo as escrituras e nem lá no céu. Um dia eu ia descendo na igreja, o irmão disse, pastor, eu fiquei mole com o senhor agora. Eu disse, por que, irmão? Porque o senhor deu um estudo ali de escatologia, e o senhor disse que lá no céu nós não vamos fazer sexo. Eu disse, não é mesmo não. Ele disse, o senhor não diga um negócio desse pra mim. Eu disse, pô, não vai não. Mas ele encabulado, erra, porque não conhece as escrituras lá no céu, nem se casa, e nem se dão, hein? Então pronto. Aproveita o tempo que tu tem aqui, meu filho. Lá não tem isso. Lá é só glória, é só aleluia. É. Lá é só glória. Então, olha, observe bem aqui. Ele terminou. Ele disse, peguem e vão a alto. Mas em alto mar ninguém encontra peixe de dia. Só que esse Jesus, que um dia mandou Pedro tirar o imposto, que estava na boca de um peixe, que ele passando um dia dentro do lago e caiu uma moeda. Ele comeu. É o mesmo que disse, vão e lancem a rede. Quando eles lançaram a rede, o milagre aconteceu. Olha pra cá. antes que venha o milagre, tu tens que sentar pra ouvir, pra aprender, pra você saber a dimensão do milagre. Milagre sem compreensão da Bíblia não vai servir pra você. Não vai. Aí voltaram. Quando voltaram, Jesus não disse nada. Olha pra cá. Vocês observam que Pedro, Pedro, irmão, era meio fraco. Mas vocês viram o nível de fé que Pedro teve aqui agora? pra eu encerrar vocês aqui. Eu quero que você me faça a exegese. Qual foi o nível de fé de Pedro no versículo 5? Me ajudem aí. Vai lá. Qual foi o nível de fé? Hein? Eu não entendi. Como? Como é que Pedro, que ele não tinha tanta fé, era um homem que não tinha tanta instabilidade. Mas por que que ele disse segundo a tua palavra? Creu? Por que que ele creu? Ah, a fé vem? Ouviu o quê? Como ele ouviu, ele trabalhou a noite e foi negativa. Tudo pode ser negativo para um crente que chegar aqui. mas se ele chegar na igreja e encontrar um pastor que prega a Bíblia. Ele vai sair dizendo hoje Deus falou comigo. Eu não estou falando de adivinhar carteira de identidade. Eu não estou falando de CPF. Vá pra lá com isso. Eu estou falando é de alguém chegar aqui e o pastor abriu a Bíblia. Pá. Pá. E o camarada está sentado ali. É. Eu estou falando de alguém chegar aqui. um rapaz namorava com uma moça e ele era muito para frente, muito prepotente e ela disse um dia para ele vá na minha igreja assistir um culto. Ele disse que negócio de culto, o que eu quero com culto? Ele maltratava ela e aí ela disse que ia deixar ele e um dia ele fez uma surpresa para ela. Ele disse eu vou ao culto sem a minha namorada. Sem a minha namorada. Mas ele procurou uma igreja que tinha o pastor mais famoso dos Estados Unidos. Só que o pastor nesse dia não estava. Quem estava era um outro pastor. E o pastor ele disse que olhava de lá e se incomodava com a careca do pastor. Ele disse que sentou lá na galeria a luz batia na careca do pastor e ele se incomodava. Rapaz, botar um velho desse para pregar. Ele disse que quando o velho abriu Hebreus 4, 13 todas as coisas estão nuas e patentes. Ele disse que quando esse velho começou a pregar ele disse que parece que o velho pegou ele e botou numa mesa de operação. Pegou o bisturi e começou cortando a língua dele e desceu abrindo ele tirando tudo e tirando tudo e tirando tudo. Quando ele terminou ele foi lá como é que o senhor conhece minha vida? Ele disse que eu não conheço a sua vida. A palavra de Deus conhece a tua vida. Quem glorifica a Deus fique de pé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não tive como revisar aqui apresentar os pontos para vocês para vocês mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Olhe para mim aqui agora. Senhor, a noite foi negativa nós não pescamos nada mas aí vem a diferença qual foi a primeira palavra que ele começou? Qual foi a primeira? Logos. Vamos lá, qual foi a primeira? Logos. Qual foi a outra que ele usou aqui agora? Rema. Diga comigo. Logos. E qual foi agora que ele usou? Ou seja, depois de um discurso que ele ouviu, a ideia formada por Cristo, ele disse como eu agora acreditei, olha o que é um discípulo, irmão, como eu agora acreditei no que você falou depois de um discurso desse depois de um ensino desse eu vou lançar a rede e foram. Eita, rapaz. Quando encheu a rede olha para cá quando encheu ele não quis nem olhar para o peixe porque toda pessoa porque aqui tinha uma associação tanto os filhos de Zé Bedeu como André e Simão. eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês quando um dono de peixaria ele ganha um monte de peixe qual é a primeira ideia dele? Hein? Vender. E como ele estava tirando o peixe de todo jeito ele disse o homem é entendo de pesca eu vou me aliar com ele só para ganhar mais? Olha para cá quando eles voltaram olha a importância do ensino quando eles voltaram com os peixes Pedro não quis saber de peixe e foi aonde Jesus e disse sai daqui sai daqui olha o poder do ensino sai daqui porque tu és o santo de Deus quando ele terminou de dizer isso que ele reconhece que é pecador que é miserável que é assim que o ensino faz ensino só presta quando ele mostra a tua severgonhice ensino só presta quando bate na ferida é quando tu diz sai eu não aguento ai quando bateu na ferida que ele gritou ai ai Jesus olhou para Pedro e disse de agora em diante rapaz tu já está preparado tu serás pescador pescador ai pronto e ai observem bem no texto nem Jesus nem ninguém mandou Tiago e João deixar de pescar mas o amor ensinado por Cristo valeu muito mais porque eles deixaram o dever deles a missão de ganhar dinheiro com peixe e se tornaram pescadores de almas façamos uma corrente de fé aqui esta noite garre na mão do seu irmão e vamos fazer um clamor esta noite aqui vamos trazer a palavra para o altar vamos trazer a palavra para a adoração vamos trazer a palavra para os nossos cultos vamos trazer a palavra para o nosso comércio vamos trazer a palavra para o nosso culto doméstico vamos trazer a palavra para a igreja querido Deus Pai Eterno eu quero te pedir nesta hora Deus confiando na tua palavra a tua palavra gera fé a tua palavra reaviva a tua palavra traz milagres a tua palavra cura enfermidade a tua palavra arranca a dor a tua palavra tira todo o mal a tua palavra limpa como está em João 15 3 vós já estáis limpo pelo poder da palavra a tua palavra santifica João 17 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a tua palavra é luz para o nosso caminho ela nos ilumina ela ilumina o nosso caminho a nossa vida e agora aqui está a tua igreja de mãos dadas nós queremos palavra no culto palavra na mensagem palavra na adoração palavra no louvor queremos bíblia 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 porque nem só de pão vive o homem mas de toda palavra 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 o senhor está te curando pela palavra o senhor está te renovando aqui pela palavra o senhor está distribuindo dons pela palavra o senhor está te renovando aqui pela palavra A Bíblia diz em Colossenses 3,16 Habite ricamente a palavra de Deus em vós E quem tem palavra tem louvor espiritual Quem tem palavra tem línguas estranhas Quem tem palavra tem poder de Deus Deixa ela arder, deixa ela arder aí dentro de você Deixa a palavra arder, deixa Deixa ela arder dentro da tua alma, da tua vida Que o Senhor te encha de palavra agora Palavra, 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 palavra O diabo sabe e conhece crente que tem palavra Então se encha da palavra agora Em nome de Jesus pai Abençoa tua igreja Teus servos Teus ministros Em nome de Jesus Dê um abraço no seu irmão e diga Palavra, palavra Deus te abençoe